Mais um vídeo do canal do Embaixador Churrasco, estamos juntos aqui então. Hoje vamos falar de algo básico, mas que muitas pessoas mandaram, pediram uma explicação sobre linguiça. Tipo de linguiça, como assar linguiça, então eu tenho aqui três formatos, vamos dizer assim, três tipos. Essa em gomo, que é a mais tradicional, chama de linguiça toscana ou também de salsichão nas regiões do sul do país. A diferença entre ela e uma linguiça mais campeira é o, na real, o formato. E às vezes o recheio. Na linguiça eu tenho carne mais pura, muitas vezes, nem sempre. Na linguiça toscana, se ela não é de pernil ou de lombo, se ela é comum, ela tem a carne mais moída. Então assim, falando de suínos, quando eu saio da linguiça em gomos, linguiça toscana, e vou para essa com formato maior, já começo a ter possibilidade de achar a carne mais pura no meio. As linguiças também aqui podem ser recheadas com pimenta biquinho, tomate seco, tomate, cebola, queijo. Então, vários tipos de recheio cada vez mais nós temos nas linguiças. Nesta aqui, a diferença geralmente é se é só de suíno, retalhos, de pernil ou de lombo, ou de frango. Tem esses recheios diferentes nessa formatação. Agora então aqui, eu tenho linguiça com carne mais pura de suíno, e eu tenho linguiça calabresa, que é defumada, aí já é outro tipo. Essa aqui é frescal, essa aqui é frescal, e essa já é defumada. Linguiça calabresa. Ela tem o recheio de queijo. Então para eu não perder o queijo, eu vou fazer uma técnica diferente. Pego o papel alumínio. Porque nem sempre a linguiça tem uma tripa de qualidade. Então eu começo a assar a linguiça e de repente começa a vazar líquido ou queijo. Então para não perder o recheio, não perder o queijo, eu vou trabalhar ela aqui no papel alumínio. Só vou dar uma protegida na tripa e fechar essa ponta. Olha só. Aqui o suficiente. Enrolo e fecho, bem fechadinho aqui, a ponta onde eu perderia o queijo. E levo para a grelha. Eu vou então cozinhar ela primeiro. Depois que estiver pronta por dentro, o recheio pronto, eu tiro para dar uma dourada na tripa. Então com isso eu protejo as linguiças que eu tenho recheadas com algo cremoso, como o queijo. Essa aqui eu vou fazer na grelha. Da mesma forma, mas sem proteger. Porque eu não tenho queijo, não tenho nada pastoso. Então eu posso fazer na grelha direto. E essa aqui eu vou fazer no espeto. Não tiro o barbante antes, porque muitas vezes a linguiça se desmancha. Então eu prefiro espetar com o cordão e depois de pronto tirar o cordão. Pode não ser mais prático, mas é mais seguro para que eu mantenha os gomos intactos durante o processo. No último eu procuro fechar, porque está aberto. Dou uma fechadinha para não perder muito recheio. Espalho. Posso tirar o barbante agora, já que eu já espetei, ou depois de pronto. Então eu vou tirar agora. Porque está frio, não está quente, fica mais fácil tirar. Ó. Posso vir com a faca fininha de desossa aqui. Só dar uns cortes sem furar a tripa. Linguiça suína, segundo andar da churrasqueira. E aqui a grelha também no segundo andar da churrasqueira. Sempre no segundo andar com calor de seis a sete segundos. Vamos lá então? Churrasqueira funda. Corresponde a um segundo andar da churrasqueira aqui. Um, dois, três, quatro. Linguiça com queijo, encapadinha para não perder o queijo. E a linguiça campeira direto na grelha. Sempre virando. Mais ou menos tudo 30 minutos. Porque eu tenho que cozinhar bem o suíno. Então eu não posso acelerar a linguiça de suíno. Eu tenho que dar o tempo dela para assar bem o suíno. Porque demora mais do que uma carne de gado para ficar pronta. Então vamos controlando, sempre virando 30 minutos. Então agora, depois de 30 minutos. Linguiça no espeto pronta. Salsichão ou linguiça. Estou subindo para dar o mesmo timing da largada da linguiça com queijo. A linguiça campeira frescal está pronta. Vou deixar aqui no descanso, no último andar da churrasqueira. E agora eu vou desembrulhar a com queijo que eu embalei para não perder o recheio. Olha que legal. Deu a enxada, cozinhou. Mas não perdi o recheio. Aqui o queijo presente. Olha que legal. Louco para escapar, mas não escapou. Aqui, olha. Olha aqui. Recheio pastoso. O queijo. O queijo aqui também se manteve. Agora uma manha nessa pontinha. Então o que eu fiz? Cozinhei, mas ainda vou mandar essa ponta encapadinha. Para não perder o recheio pela ponta. Vou usar o mesmo alumínio. E vou dar uma dourada no outro lado. Olha. Agora é só dourar. Ela está pronta por dentro. Só vou dar uma dourada. E aí nós tiramos todas juntas. Depois de ficar no papel alumínio, a douradinha. Protegendo a tripa para não perder o queijo. A campeira ficou descansando aqui. E a linguiça, formato de gominho aqui. Salsichão. Só te lembrando. Tem um link aqui abaixo para você se inscrever no curso Churrasco na Prática. Porque tem módulos só de aperitivos, só de entradas. Para você aprender a fazer os aperitivos top para a sua família e para os seus amigos. Dou o cortezinho para separar os gomos. Já tirei o cordão, né? Depois de espetado. Foi a dica de ouro ali. Para não precisar cortar e esfriar cortando um a um com o garfinho. A dica é essa aqui. Já separou. Já corta. Eu tenho quantos convidados? Tenho dez ali. Então tirei para o aperitivo. E levo para a churrasqueira de novo. Para não precisar cortar um a um. Então essa dica é importante para eventos. Ou para quando você não quer que esfrie a linguiça no espeto. Linguiça campeira então. Foi só na grelha. Aí. Olha o pontinho. Trinta minutinhos. Ficou no ponto. A linguiça tem carne mais densa. E aqui a com queijo. Passei no papel alumínio. Para não perder o queijo. Olha que loucura. Olha o resultado. Queijinho presente até o fim do assado. Olha a promessa. Queijo. Suculência. Que se eu não fizesse no alumínio. Eu perderia. Pelas pontas. E talvez até pelo meio da tripa. Que nem sempre. O recheio é top. Com a tripa top. Olha só. Assadinho e suculento. Para se inscrever. Linguiça. Frescal. Campeira. Fresquinha. Com mais pedaços de suíno. Mais inteiros. Menos moído. Isso aqui é para dar o like. A linguiça muito saborosa. Com mais pedaços de carne. Tu mastiga mais. Tu sente mais o suíno. Agora vamos para o queijinho. Essa aqui é calabresa. Com queijo. Olha a suculência. Queijinho. Muito sabor. Tamo junto. Pegou? Pegou? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí